Música 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 O que é que parece ser simples? Que sonho é? Ou é que é que ele ia lando assim? É fácil que ele faça para dentro de nós. Mas isso é muito complicado. É muito complicado. Temos que não são mais que é um instrumento. É um instrumento muito difícil de tocar, é um instrumento muito fácil de tocar. É preciso ter um sonho, ter um controle de respiração, controle de dedos, a cabeça mesmo, as obras de fichas, é muita coisa. Você concorda, eu vou fazer a recuperação do seu patamar. Recupera, recupera sempre. Eu me lembro do tempo que você estava no salário. Ninguém estava trabalhando com o Naná. De Gaeta, por exemplo, é muito difícil. Só que eu tenho um novo rumo, uma nova geração que começa a tocar aqui. E isso foi muito bom para você também. Ou seja, o comissário aqui foi o Naná que criou, mas que ele para morrer, o Crieta Gosta, com certeza que eu tinha vontade de fazer o Alunguz é para que o público aceita mesmo para o Naná. Mariposa que antes tinha aceitações tipo num festival, Alunguz assim... Olha que Gaeta toque! Mas eu tenho aquele power sem negócio. Eu tenho aquele power sem negócio. Eu tenho qualquer atividade que eu estou por isso. Mas só para Gaeta, todo mundo sabe. Um beijo para a professora. Todo mundo sabe. É muito difícil. É muito grande conjuntura também. Hoje é uma noite na discoteca com Gaeta. É muito difícil. Mas como você pode surgir agora? Eu tenho muitas versões. Eu tenho muitas versões. E a noite, eu tenho a seguinte. Eu quero explicar Cochipô de alguma maneira, como isso surge. Cochipô é um estilo de música... Cochipô é tipo mistura de músicas que já são gravadas, Mas, para que se faça o Parasile e misture, ela pode ser fechado com o Tchipo. Mas, no caso, se você pode pensar que qualquer música tenha gaieta, se fechou com o Tchipo. É isso aí. Gaieta é misture com o músico, como um remix de música. O cara que está gravado para trás de ali, para trás de lá, foi um análise espanhola de Tadjunta, Tafoz e que lá, tiraram o nome de Cochipó. E surge também naquela geração de trás. Principalmente quando os rapazes de massa começam a aprender a tocar. Quando eles começam a aprender a tocar, primeiro a seguir a música de alguém, depois a treina, depois a treina, e de lá é que surge Cochipó. Então eu acho que ela se chama Cochipó e que ela se sente. Quando eles começam a gravar a música, eles começam a gravar. E tem uma música que fazemos mais uma música que fazemos. Então eu vou falar que o nosso música é que é Cochipó. É que eu acho que o nosso guitarra é a música. Eu acredito que Cochipó surgiu de uma música quando você tocou a tocar e que você conseguiu A música que toca no fim, se fica em um tempo curto, se passa em uma música com a mesma nota. Se tiver um tempo que toca no café, se toca em um tempo, se fica em um tempo de repetir. É aquela ideia que surgiu. E a música que você conhece também grandes parques? Com o nosso trabalho. Sim, o nosso trabalho. Sim, o nosso trabalho é muito importante. Para a gente não tem, a gente tem que tocar sempre para a Europa inteira. A Cabo Verde, a gente tem que fazer atividade. Mas a Europa, tudo fim de semana, a gente tem que ser um país. E aí, o seu pagamento, o público se aceita direto ou os brancos também? Sim, os brancos. Assim, hoje, o Cabo Verde não está espalhado para tudo. Mas a gente tem que fazer atividade. E os meus turistas, sempre, trazer novos gerações, novas raças. E não é que a gente tem que fazer atividade. E isso foi a evolução de FUNANA. Você tem que fazer o ritmo, o custo-perd. Você tem que fazer isso. Eu acredito, eu tenho que fazer FUNANA no nível. FUNANA é mais acima de quem os outros. Eu tenho muitas músicas para mim, para o Quinto Hoje, porque era uma opinião que vinha a parte. Não dá-te uma fã na nossa mais acima do que os outros estilos de músicas que eu varei. Mas a roupa tenta mais ajustar a sua irmã, depois pode cair. Sim, pode cair, sim. Por isso não nos ali também não deve contribuir para cair. Se tudo alguém faz parte, certeza que cair está cair. O que você está fazendo então para ir para a Jura, para continuar certo? Não precisa criar mais ideias. Não precisa ser sempre juntas. Você está na França, você está na Portugal, mas todas as semanas não precisa ser juntas. Não precisa criar uma ideia na casa e não precisa ser juntas para reforçar sempre. Cada dia não precisa trabalhar para melhorar. Você é empregado para fazer mais que a Bissancie entre França e Portugal? Não precisa ser juntas. Não precisa ser juntas. Não precisa ser juntas. Não precisa ser juntas. Filição de semana sempre. Tudo na semana não tem show. Cada semana para um país. Sempre. E tudo unido. Tudo unido. Aquele que está a ser em França e Portugal. Que acontece sempre. E a resposta é mais que quando não estava tudo na Portugal. Sim, por isso. Gosto então a Bori considerar como um defensor de Puneira. É assim que fazer tudo para que ele acalme. Ah, pois. Agora não. Once again. Não se lembra aquele dia que em Pafas e Casaias Quando você chega em casa, vocêорete a casa Vizinho-se a planta... Usar-me o meu Eu de uma mala Lleva-lhe Não se lembra aquele dia que em Pafas e Casaias Quando você chega em casa, eu vizinho-se a planta Usar-me o Eu de uma mala Lleva-lhe Usar-me o Eu de uma mala Lleva-lhe Música 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 Para vender a série. Isso é oferece amigos, para criar seus amigos, para criar seus amigos. Isso é facilita fazer uma série de copias e muito mais... E também tem condições de fazer uma série. Você pode fazer uma série de copias. Você não pode fazer uma série muito forte. E o tema da música para você? Como você está na nossa série de videos? Você sabe? É uma vida cotidiana. É uma vida cotidiana. Eu não sei que a condição da sociedade, é praticamente um dia. Ok, então você tem 5 vídeos aqui. Você vai criar um programa para você. Você vai compartilhar com você. Me diga a sua conta. Aí você vai fazer qualquer coisa. É uma monotapha. É uma monotapha. Música 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 Eu escutei o valor que o corpo passa na terra, na zona pequena última. Onde todos os companheiros estão unidos, todos os companheiros. Eles não jogaram, não pegavam, não pegavam tudo certo. Nós não pegavam tudo certo. Nós não pegavam tudo certo. Nós pegavam tudo certo. Mas, praticamente, não foi criado assim, nunca quer um alguém de fora. Nós é um alguém de fora. Eu fazia tudo. E os filhos ali começam a primária de escola? Sim, fazia. A minha professora eu fazia um segundo ali e depois que me veio para o curso lá. E você era um bom aluno? Você era um bom aluno? Você era um bom aluno? De mandar um conhecimento? Eu, por acaso, fui sempre um bom aluno. Mesmo na minha turma, sempre fui um dos melhores alunos entre mim na escola. Quando eu terminei o curso, eu fui para o curso lá e depois fui para o curso lá. E depois, quando eu terminei o curso, coincidei com o impacto de gaita. Eu não apostava, mas eu não tinha trabalho. Na área de fazer curso também, eu apostava. Eu não tinha empresa que trabalha com ela cinco anos. E depois, eu trabalho, eu estou a tocar. E praticamente, eu tinha vida aquela. Trabalho é topo. E segunda a sexta é trabalho. E fim de semana é música. E fim de semana, a música também é trabalho. Sim, eu já. Eu tenho um pouco mais divertido. Sim, é mais divertido. E mesmo a nossa conversa, eu acho que hoje, a música é um trabalho. Mesmo que eu não sei se eu vou estar na saboura, se eu não ver uma boa marca. E principalmente, com o que eu digo. É cansado. É cansado. É mesmo cansado. É muito bom. E é bonito. Consegui pegar assim. Bom, eu era um aluno. Ou eu era jogador de Carambuá. A minha era do mais ou menos. A boca ou a boca. Ou fica na minha. Fica na minha. Não, eu era do que esse que está apanhado. Estou aí cantando. Estou aí cantando. Estou aí cantando. Estou aqui. A cabeça é um bocadinho rixa. Mas pronto. E agora isso. Na música. Tudo o que você falou direito vai para ser enxerpado. Mas eu tenho que dizer... Eu tenho que falar durantekeys. Eu tenho que falar sobre... Eu tenho que ficaram a alguém que não podei falar isso. Porque você tem oi que você aconchou. Quando nós começamos a jogar alguns bros… Serai uma flor de dor. A chemotherapy. A três. A quatro. Eu fiz o pôr de Viã. e quando fazia o sábado, não fazia isso aqui, com o trabalho, é capaz de seguir o tempo, se está permanecer. Ele já tinha esse compromisso e tive que trabalhar hoje de manhã. É que eu pude ver o tempo que participava naquela entrevista ali. Mas é isso, é o caminho ir à Europa. Não acredita, mas agora é isso até aqui para Lisboa. E aí, nos contou o Mogueirinha também, era uma atriz? Você tinha o pegado ou era colega ali? Ele já era mais pequeno, 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 e eu ia falar para filho velho, cabeça russa. Só falar para filho velho, cabeça russa. Eu ia saber o meu filho velho. Eu ia saber o meu filho velho. Eu tinha cabeça russa. Quando nós era pequeno, alguém que sabia nosso nome, ele ficava pequeno, cabeça russa. E eu ia saber o meu filho velho. Aquilo que eu não me amei, a minha, sempre me amei. Mais ou menos, um pouco de... Ele ficava mais sério, ele estava mais sério para mim ficar. Ele ficava mais simulado. Simulado, simulado. Simulado, simulado. Quando eu comecei a falar, alguém já fica meio traumatizado, eu falo, não, nunca estava em picos, como é que ela conhece que ela era, então deixa alguém na alma esquecer o que passa, depois muda o seu rumo. Se Deus crê que ela não está lá, é certo. Ok, mas então não devemos fazer um... Inclusive, é um bocadinho mais descontraído, só para conhecer o nosso nosso melhor. E não é desporto, tem mais o que a prefira? Eu sei, não é desporto... É um bocadinho, o futebol, o único que eu falo é... Eu estava com o carro de Porto, eu fui para o Porto, mas o povo não seguia o esporto. Se eu falo que eu tinha tempo, alguém estava me cansado, mas pronto... Eu gostava de seguir o esporto. Eu soubesse para o esporto. Eu soubesse para o esporto. Eu soubesse para o esporto, mas quando eu passei na minha vida, eu soubesse para os deus, eu disse nossos colegas, eu quero que não se foste. Eu soubesse para o Esporto. Eu soubesse para os Estados Unidos, e eu soubesse para o esporto. Que tal qual é o trabalho? Seus essais com o trabalho, taisi que fosse, me torne. É que tu tentes a lido agora mais me calçou. Eu acho que era mais nada. E se faz não por causa dessa espécie, ah você também quer dizer isso! A cena desse momento, a importância, não importa. Porque o que eu sou eu sou eu? Os filhos me dizer que eles se desenham na porta da porta! As falhas�dinhas de pedaços, que eles se desenham na porta! Ele foi um negócio e ele tinha também uma porta da porta. Fica-se essa? E a gente aqui para se dizer que eu sou eu de portista? É, mesmo no modo, o que tem a ferrou de futebol! É zero! Não, não. Você é o seu preferido? Você pode fazer um trabalho que você escreveu? Eu tenho um trabalho que sempre... Eu sempre falo com o cusco. Isso é bom! É isso mesmo! É isso mesmo! Eu sempre falo com o cusco. Eu sempre falo com o cusco. sempre. Milton na casa e temos os seus filetes, e isso é bom? A mim é um peixe. Um peixe? Um peixe lá fora. A mim é um peixe, sempre que a mãe não está vendo, e eu sei também. A carne é um peixe, sempre. Então, café... A mim é um peixe que não leva para Portugal. A gente tem peixe em Católica. Então, é assim, café com os seus filetes e alguns peixes, já temos aqui... A mim é com os seus filetes, e quando eu não conheço, eu creio na Jade. Eu nunca conheço café com os filetes. Eu nunca gosto. Eu nunca gosto. Peixe, você quer café? Eu não sou já. Muito bom. Muito bom. Você pisca? Não. Eu não gostava de falar desse momento, mas piscava um pouco assim. E eu, gente... Eu, gente, faço ficação com música mesmo. É, mas eu não me lembro. 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 Não me lembro. Eu 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 não me lembro. E naquele vídeo de... pronto, fica da toca, tem que estar ali, está lá, trabalha... E em termos de pé ligação? Casado, solteiro, concorrente... Tudo casado. 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 Certo? A gente está com certeza de que a gente tem com a família que está aqui, a gente tem com a fila de 5 minutos a fila. Ele tem que estará com a fila de 30 minutos. E as companheiras também, por que as honras? Sim, ela tem que estar com a fila de 6 minutos. Mas agora, você está aqui com a fila de uma fila? Não, eu fui criando uma empresa. Eu fui na França, mas depois eu trabalhava, eu regressava com a terra. O primeiro dia? Sim. A pique ou não? A pique. A pique é o seu conselho. É uma vitoria muito. O que fazia-me muito? O que fazia-me muito? Sim. É muito comum. Mas na Europa sempre procuramos como uma star, como uma polifazia rúgida. É muito importante. Mas é muito importante. A polifazia rúgida, é muito importante. Isso é muito bom. Você é muito bom. Você é alegria. Tem que ser mais grande. Tem que ser mais grande. Nós temos sempre que ter aquela ideia conosco. Ele é uma empresa que nos irmãos, mas como um sócio. Vamos voltar para a nossa terra. Até o final de dia, Dr. Bom dia, Dr. O meu filho é filho. A minha filho não gosta de droga de nada. O filho já sabe. O que você tem lá de especial? Aquele clima, aquele convivência. É um lugar calmo. Na praia, tudo mais tranquilo. Porém, eu não sei. Eu queria morar pelo mar. Eu gostaria de ver o mar. Ele gostaria de ver o mar. Eu gostaria de ver o mar. Eu gostaria de ver o mar. Não sei. Eu não sei. Eu nunca sabia. Não estou olhando filmes que eu não acho. Fica coqueta. Fica com trauma de mar. É tu agora. Tem medo? Eu estou saindo. Eu sei que é a hora que eu estou de perto. Eu sei que é a hora que eu estou de perto. Eu estou de perto. Eu estou de perto. Eu estou de perto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a ele. Também termina o programa agora. E não sabe, hoje é nação de Cochipó. Noutra volta na próxima oportunidade. Fica aberto. Obrigado. Obrigado por ouvir. Obrigado por ouvir. Para ter um novo 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 Música Música